E após um vídeo longo e tedioso de Reploids, eu cortei um pouquinho porque ia ficar muito grande e enfrentaremos o mestre final, o Sigma. A primeira forma do Sigma é pateticamente patética, a segunda forma do Sigma pode dar um pouco de trabalho porque são ataques aleatórios e a terceira forma... Digamos que eu não espere que o vídeo demore menos de 5 minutos. Sim, para derrotar a primeira forma do Sigma basta você ficar dando fogo para o alto e depois de dois acertos você cola na parte de cima do teto. Pronto, você não toma dano nenhum. Ah, e antes que você se pergunte, não, ele não recebe o dano de nenhum outro ataque sem ser arma no fogo. Fuego! Mais um. Fuego! Sobe. Nem tiro carregado, nem stockshot, nada causa dano a ele, a não ser fogo. A parte interessante é que o Sigma zumbi é de outro jogo. É... Como sempre, o mestre final é fraco contra a arma mais patética do jogo. A estratégia aqui consiste em desviar e esperar você tomar dano porque o seu float acaba antes. Ele é razoavelmente fraco contra a arma da aranha, mas o stockshot é surpreendentemente útil. Esses boomerangs podem ser destruídos com um tiro bem dado de Lightning Web. Infelizmente eu uso tanto a Lightning Web que eu não tenho ideia como se dá um tiro bem dado com ela. Ai, que troca. Morreu. Tá certo, e agora nós vamos começar a batalha de Endurance contra a parte final do Sigma. É... Você recebe um HPzinho Max, HPzinho Up de Lambuja, porque a luta é enorme, ela é dividida em duas fases. E ele possui duas barras de HP diferentes, o canhão e a cabeça gigante. Além disso, ele ataca com essas três cabeças de sentinela, ataques elementais. O gelo e o fogo são fáceis de escapar, o relâmpago nem tanto. E essa daí tem dois ataques diferentes. Ela te empurra contra os spins, que não são morte automática, mas são spins. E te puxa, drenando. Como eu disse, essa parte do relâmpago é chatinha. E aqui tem o segundo barra de HP, a parte do canhão. O canhão possui dois ataques distintos. Além desse de mira, ela possui um que atinge toda a parte de baixo do campo de batalha. Agora é só espelhar ele morrer. O que eu garanto que vai demorar um pouco. Essa forma do Sigma é uma das mais demoradas para se enfrentar. Infelizmente, não significa que isso seja a mais difícil. Ou mesmo a mais chata. A mais chatinha, se você não utilizar nenhum cheat, acaba sendo do Mega Man X8, provavelmente. A forma afinal do Sigma. Aí o ataque especial dele. E a mais rápida de todas, acaba sendo do Mega Man X5. Se você estiver jogando com zero ou utilizando a armadura Blade. Esse é o segundo ataque, em que ele puxa e depois espelhe diversos pedacinhos. O ataque do raio, provavelmente eu vou ter que usar um sub-tank daqui a pouco. Aí esse é o contrário do Sigma anterior, ele não recebe nenhum dano de qualquer arma do Mega Man. Acredite em mim, eu já morri tentando várias vezes na época do Play 1. É, vou usar um sub-tank. Não, perdão, ele recebe dano de uma arma, assim, a nova Strike. Só que infelizmente a nova Strike, você só tem dois ataques no máximo. Eu já me livrei da pior parte dele. E agora vamos tentar derrotar a cabeça o mais rápido possível. Você tem que esperar ele abrir a boca primeiro. Porque se você simplesmente atirar, antes da boca estar aberta, sem ser com o tiro carregado, não causa dano nenhum. Eu ainda tenho um tanque de arma e um sub-tank cheio. Eu prefiro o ataque que ele suga ao invés do ataque que ele arremessa. Porque é meio chatinho de desviar. E como os estilhaços que ele arremessa entram na frente, além do dano maior causado, eles absorvem um tiro, né? Então eles se tornam alvos a mais. Não é algo muito legal pra se fazer. Eu tentei atacar com a nova Strike, não deu muito certo. Mas tirei um tequinho legal de sangue. Já tá quase acabando. Provavelmente eu vou usar o meu sub-tank tanto de armas quanto de HP. Pra... Ok, aí eu fiz merda. Deveria ter segurado. Pra tentar... A... É, retirar um pouco que sobra do HP dele com a nova Strike. É... Eu acho que eu consigo vencer agora. Sem que ele desapareça e reapareça novamente. Eu não tenho certeza, mas vamos tentar. É... Não foi o suficiente pra matar. Não, ele reapareceu e desaparecerá novamente. Que é uma merda. A parte interessante é que o Stock Shot Ele acaba sendo uma arma melhor pra esse Sigma do que a própria Plasma Shot. A cabeça de baixo, não a cabeça de cima. E após a destruição dele, o General aparece e salva o dia, impedindo o canhão de disparar. E é isso aí, galera. Muito obrigado por me aguentar no Mega Man X4. E começaremos a jogar com o Zero. De uma forma diferente, mas completamente igual o de jogar. É isso aí, amiguinhos. Muito obrigado e fiquem até a próxima. E não se esqueçam de comentar sobre o vídeo. Tá bom? Tchau, tchau.